Olá, boa noite. Eu sou o Hudson Moreira, apresentador aqui do Dicas do Brasil. Estou voltando aqui porque a nossa conexão falhou no finalzinho da live. Deixa eu esperar a Luísa Otomé voltar só para a gente se despedir, né? E, bom, para a gente falar os últimos recados. Obrigado a todo mundo que está participando. Espera aí, Luísa, deixa eu te chamar para a gente dar os últimos recadinhos aqui para a galera. Vamos lá, espera aí. Oi, pessoal, estamos voltando. Entrem aí. Voltamos! Voltamos. Eu falei, não vai dar tempo nem a gente se despedir. Pois é, eu falei, não, eu tenho que voltar pelo menos para me despedir, para agradecer, para dar os recados. É normal esse horário, como tem muita live no Instagram também. É. De vez em quando, dá uma lentidão. Mas, ó, queria muito te agradecer. Eu amei o nosso bate-papo. Quero dizer para todo mundo e para você, inclusive, que o nosso bate-papo está salvo. Tá? Já está salvo no nosso IGTV. Ah, depois eu vou assistir para ver o que eu falei. Se não falei nenhuma besteira. Só falou coisa boa. Então, também, quem gosta da Luísa, quer assistir o nosso bate-papo, vai ficar no nosso IGTV. Você pode enviar para todo mundo, né? Que você que está assistindo. Enfim, comenta lá, que é super bem-vindo. Quem ainda não segue, é arroba Dicas do Brasil Oficial. E, bom, quero agradecer a sua presença. E muita gente entrou aqui, né, gente? Não deu para responder todo mundo, né, Luísa? Porque... É, não, não dá. Eu quase não enxergo. Eu também. Os dois ceguinhos aqui. Mas, quero aproveitar esse momento para você. O que você quiser falar, dar recado para as pessoas, divulgar alguma coisa. Esse é o momento para a gente finalizar aqui com muito carinho. Tá, então. Quero agradecer a você o convite. Eu até tinha ensaio hoje. Eu falei, ah, não vai dar. Que era, cancelei para a gente fazer amanhã dobrado. Agradecer a live, adorei. Obrigada a todos que assistiram. E vamos ser felizes que 2021, se Deus quiser, vai ser bom. Vai, vai ser muito bom. Também confio nisso. Vai estar tudo, né? É. Esperança a gente tem que ter, assim, sempre. Para sempre. Sim. Sem dúvida. Bom, então eu que agradeço. Quero dizer que as portas aqui do Dicas do Brasil estão abertas para você. Obrigada, Luísa. Por ter falado dos seus trabalhos, do teatro. Enfim, do que você quiser. Foi muito rica a nossa live. Muito gostosa. Quando quiser, também, de novo. Enfim, fique à vontade, tá bom? Tá bom. Sempre bem-vindo aqui. Tá bom. Um beijo grande para você e para todo mundo que está aí. Agora vou estudar, decorar texto. Isso aí, gente. Quero agradecer a todo mundo, então. E é isso. Vai ficar salva essa parte 2 aqui também no nosso IGTV. Um beijo para todo mundo. Olha, o povo está mandando aqui energia boa, mãos. Que coisa boa. Fico feliz, gente. Luísa, um grande beijo. Obrigado pelo carinho e generosidade. Tá bom? Tchau. Fica também. Sucesso. Um beijo. Sucesso. Tchau, tchau. Tchau. Gente, quero agradecer a todo mundo. Obrigado pelo carinho. Quem ainda não segue, arroba Dicas do Brasil Oficial. Live Salva a Noigia TV. Depois vai para o YouTube. E amanhã temos uma live às 19 horas com o querido ator Leonardo Medeiros. Você não pode perder. Ok? Uma boa noite. Obrigado pela presença de todos vocês. Quem ainda não segue, arroba Dicas do Brasil Oficial aqui no Instagram. Muita dica legal de entretenimento. Lives especiais como a de hoje com Luísa Tomé. Até mais. Boa noite. 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 Boa noite.